Gente, como será mais um novo vídeo de Ayurin apresentado por mim Alice Clans Seja muito bem-vindo, espero que você deixe o like gostosinho E aperta o botão de inscrição para mais dedo mais de 100% Gostou mais a história? Vou botar aqui Mapa Telecom Deixe-me Mãe Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.